Beleza amigos, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo, hoje eu tenho uma convidada muito especial, veja o vídeo! Chegou a primavera, que perfume bom no ar? Há sol, cores e flores, andam corboletas a voar? Queria tão divertido, posso ir para a rua de infância? Ver os rios, ver o sol e uma flor poder apanhar? Verde, vermelho, rosa, amarelo, tantas cores para descobrir? A primavera, ai quem me dera, nunca tente a ver para mim Verde, vermelho, rosa, amarelo, tantas cores para descobrir? A primavera, ai quem me dera, nunca tente a ver para mim Chegou, chegou a primavera, que perfume bom no ar? Há sol, cores e flores, andam corboletas a voar? Que dia tão divertido, posso ir para a rua de infância? Ver os rios, ver o sol e uma flor poder apanhar? Verde, vermelho, rosa, amarelo, tantas cores para descobrir? A primavera, ai quem me dera, nunca tente a ver para mim Chegou a primavera, hoje ela veio brilhantar A nossa aula de informática Então, se prepare, tem muita coisa boa Na nossa aula de informática Na chegada da minha amiga Primavera Ok, quinto ano Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre o teclado O teclado e as suas divisão É a sua divisão, tá? O teclado de um PC Ele é composto, lógico, de As teclas e as suas funções Mas cada divisão Tem um nome, ok? Então, hoje vamos conhecer Cada divisão do teclado O teclado normal de um PC Ele se divide em quatro partes, tá? Que é o teclas de função O teclado numérico Teclas de controle O teclado alfanumérico, ok? Então, eu separei aqui Coloquei algumas cores Azul, verde, rosa e um amarelo, né? Para que possa definir Essas repartições Onde você vai conhecer Cada função Cada divisão Do teclado do PC Primeira divisão Vamos pegar O teclado alfanumérico Lá que tem Números Letras Símbolos Caracter O shift tá lá, né? O caps look Então, é muito utilizado Esse teclado Alfanumérico, ok? Ele tá aqui Representado na cor azul Lembrando que é um teclado De PC Estão falando de um teclado De computador PC É um teclado alfanumérico Depois, em seguida Tem Outra divisão Chamada Teclas de controle Onde que normalmente A pessoa utiliza Para jogar games, né? Ir para a direita Para a esquerda Pular Abaixar É o teclado de controle A outra divisão Colocamos o nome De teclado numérico Essa aqui É muito importante Você entender Sempre que a luzinha Estiver acesa Que é um ledzinho Esse teclado Aqui Essa divisão Ela vai estar funcionando Conforme Uma calculadora Se você observar As mesmíssimas Posições Que tem Em uma calculadora Também está Colocado No teclado Numérico Então A mesma posição Tá vendo? 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 Dividir Multiplicar O enter Igual Tem o enter Que é o sinal de igual Então a mesmíssima Posição Das teclas Que tem em uma calculadora Também Foi transportado Para o teclado Numérico Lembrando que ele só funciona Teclado numérico Se tiver O led aceso O led apagado Ele não é Teclado numérico Teclas De função Essa parte Essa divisão Quase não vamos utilizar A não ser o ESC O F1 O F2 F3 Até o F12 Normalmente São teclas Para ser usadas É Em programação Ok? Logo em seguida Passei aqui Aqui também Para vocês Uma atividade Na nossa apostila Que faz tempo Que a gente não fez Que não fazemos nada Na apostila Então hoje Queremos fazer Aqui Interessante Essa Essa questão Aqui Você vai colocar Exatamente Os números Eu apaguei aqui Os números E você vai colocar Onde seria O número 0 O número 1 O 2 O 3 Lembrando Que não é uma ordem numérica Tá? É uma ordem Que tem Na máquina De 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 Uma calculadora Tá? Se você tiver dificuldade Você consulta na internet Aparecer lá Um teclado Do PC Aí você vê Essas posições Aqui Tá bom? Mesmo que você esteja Utilizando o celular Dá para você ver isso A posição São das teclas Ok? Então Aqui Você vai ter que colocar A ordem Desses números Né? Aí nesse teclado Então Essa foi A nossa Aula de hoje Passei para vocês Aí Da página 22 Até A nossa página De número 24 Ok? Então Para que você possa Fazer essa atividade E logo em seguida Vocês vão estar Enviando Essa Apochela Lá para o colégio E eu vou fazer Essa correção Ok? Aguardem que eu tenho Mais uma atividade Para vocês Ok? Estarei liberando Para vocês É Uma caixinha Que você vai Recortar Você deve ter Com esse material Aí Vai pintar Essas Flores Vai pintar Também Essa caixinha E vai Recortar Bem certinho E assim Você vai conseguir Fazer a caixinha Igual eu fiz Ó Ficou bem bonitinha Minha caixinha Né? Também Pintei É A minha Florzinha E você consegue Fazer Homenageando A A Essa estação Maravilhosa Que é A primavera Ok? Então você Pim Pinta Bem bonito E recorta Pede a mamãe Para ajudar Né? O responsável Para te ajudar Porque vamos Estar pegando Em tesoura Né? Então recorta Bem bonitinho Passa a cola Nessas Pontinhas Aqui Faça A dobra Conforme Está pontilhado E aí você Vai montar Uma caixinha Parecida Com essa Que eu fiz Aqui Ó Parecida Com essa Que eu tenho Aqui Nas minhas mãos E aí você Você também Vai poder Fazer A minha caixinha Homenageando A primavera Caso você Consiga fazer Printa E aí Eu estarei vendo Para vocês Um livro Muito legal Né? O Pássaro E os Medos Bem legal É uma história De um pássaro Lindo Que encontra Diversos animais Na floresta Já que estamos Comemorando Celebrando A primavera Esse pássaro Conversa Com a onça Com o coelho Com a coruja E aí tem uma aventura Muito legal Ele entra pela floresta E aí ele vai contar A sua história Vai ajudar os seus amigos Tá? É um livro Bem legal Gostei muito Eu li Recomendo Bem legal Para você Conquistar Esse livro Que é uma história Referente A primavera Né? Para você Conquistar esse livro Você tem de Pintar A caixinha Né? E também A florzinha Tirar a foto Enviar essa foto E eu estarei enviando Para vocês Em PDF Gratuitamente Esse livro aí Tá bom? Então Essa é a nossa Aula dessa semana Fique com Deus Até a próxima Fui!